Sou Sabrina Salles, arquiteta, estou aqui nesse episódio de hoje para mostrar para vocês como funciona a produção. É a última etapa de entrega do projeto, onde a gente fecha com chave de ouro todo o processo com o cliente e aqui vocês vão conhecer exatamente como funciona a produção, desde a parte de bagunça, abrir caixa, a gente vai mostrar o antes e depois como a gente entrega para o cliente. Eu imagino que uma das coisas que vocês mais têm dificuldade de arrumar são as mesas de centro, né? Elas ficam próximas ao sofá, à TV, então ela tem que ser funcional, não pode ter muitos objetos, senão a gente começa a montuar. E foi o que aconteceu aqui, então a cliente aqui está em uso, claro, então ficam os controles bagunçados, a gente tem espaço para apoiar copo, pipoca, então eu vou montar essa mesa e mostrar para vocês como vai ficar. Agora chegou a hora das almofadas, elas dão vida para o sofá e eu acho que também pode estar assim com cor, é uma coisa que você muda facilmente de seis em seis meses, uma vez por ano, você faz o sofá com uma base neutra e a almofada vem dar cor. E aqui vou mostrar como foi a ideia de composição, está tudo bagunçado, né? Aqui já são as almofadas do próprio sofá, que é legal para dar o volume também. E aí eu penso sempre na loja antes de buscar qual vai ser mais ou menos o conceito de montagem, né? Essa aqui deu um toque xadrez, aqui é uma área gourmet, eu acho que faz um tom casual. Misturar sempre couro também, deixa a almofada mais sofisticada. E aí a gente compõe com uma pequenininha assim na ponta também. Eu vou fazer uma brincadeira aqui e depois vocês veem o resultado final. Finalizamos por aqui, produção pronta, acabei que fiquei na correria aqui da montagem, não mostrei muito para vocês, mas agora vão todas as dicas, mesa de centro, almofadas, enfim. Começando aqui, mesa de centro. A gente aproveitou alguns objetos que o cliente já tinha, eu acho que isso é muito interessante para também dar personalidade aqui para o ambiente. Essa peça já era da mesa ali do gourmet, a gente trouxe para cá, que eu achei ela muito favorável, porque ela é baixinha, ao mesmo tempo ela tem peso, não atrapalha o visual da TV. A cliente já tinha essa escultura da By Gap, super legal, que eu acho que também dá um toque de objetos de arte, né? E a gente colocou essa escultura, que é exatamente a família, o casal com dois filhos, uma bandejinha para dar um apoio para copos, você quer apoiar alguma coisa e não quer sujar a mesa. E agora aqui a arrumação das almofadas, que eu também comentei que eu ia montar, mostrar a apresentação. Eu gosto de misturar texturas, então você tem várias opções de couro, pelinho, um crochê, e além de brincar com as cores, né? A gente tem aqui a camurça, que entra muito com os tons de madeira também, que tem no ambiente, não precisa ser aquela coisa combinadinha, né? E agora o espaço mais importante desse ambiente. Vamos lá? Bom, então o ponto-chave desse ambiente, com certeza, é essa adega climatizada, super bacana, era o sonho dos moradores. A gente tem aqui toda uma montagem de produção de vinhos, e ela é climatizada mesmo, então é para uma curiosidade, né? Todo mundo acha, ah, é um armário, como funciona? É uma geladeira mesmo para vinhos, e ela exige uma instalação como ar-condicionado. Então aqui foi feita toda uma infra pelo forro, como é uma casa, a gente conseguiu colocar no telhado, e ela funciona assim, perfeitamente bem, deixa os vinhos na temperatura que precisa, né? Além de ser maravilhosa. E a adega, ela complementa com essa estante ainda, que veio alinhada, que a gente tinha um chanfre já na parede, então foi executado certinho para dar ainda esses nichos que dão todo um toque aqui no ambiente. Essa mesa já existia, era uma mesa de jogos, que acabou permanecendo para ficar também um cantinho de degustação, e também para jogos, né? Bom, continuando com essa parte de degustação, vinhos, nada melhor também que o espaço gourmet completo, então aqui a gente já tinha todo esse aparato de churrasqueira, cervejeira, né? E nada, mesa também de jantar para atender esse espaço. Essa mesa é muito interessante, já era do cliente, é uma madeira maciça, é uma raridade hoje, então a gente aproveitou, os pés não eram tão bacanas, a gente trocou, e sofisticou colocando essas cadeiras também de design, né? Da Diput, que é da Regiane, que eu adoro, com uma madeira preta para quebrar um pouco essa coisa do rústico. E nada como um arranjo maravilhoso, um lustre dando uma imponência e marcando o espaço. Saindo aqui da mesa de jantar, a gente também colocou esse móvel com um apoio, super bonito também, com texturas de couro aqui, e o cimento queimado, ele dá essa rusticidade no ambiente sem pesar, e sofisticando com uma peça, né? Também uma tela de uma artista super bacana, com folhas de ouro, eu acho que tudo isso dá aquele equilíbrio entre o rústico e o sofisticado, que eu gosto muito. Finalizamos por aqui, espero que vocês tenham gostado dessas dicas de produção, e a gente vai ainda seguir com outro episódio nessa mesma casa também, na parte social, no estar, eu quero que vocês acompanhem, então não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho, para vocês não perderem nada do que eu vou mostrar aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho